Olá queridos rapaz do Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Quantas vezes nós estamos preocupados em fazer a muralha ir ao chão, quando na realidade não cabe a nós derrubar a muralha, cabe a nós obedecermos a ordem que Deus nos deu. E a Bíblia vai nos falar que o Senhor ordenou que Israel rodeasse a muralha, que ele desce por sete dias, voltas naquele lugar. E a Bíblia vai nos falar que o povo obedeceu. E na última volta, o Senhor derrubou a muralha. Olha só o que Deus está falando para o teu coração nesta hora. Você obedece a ordem que Deus te deu. Você obedece o direcionamento que Deus te deu. Você obedece aquilo que Deus falou ao teu coração. E Ele vai fazer aquilo que você não pode. E Ele que vai botar essa muralha por terra. E Ele que vai operar este milagre. Eu quero profetizar em nome de Jesus que tudo aquilo que está tentando atrapalhar a tua caminhada com Deus, a tua entrega ao Senhor, a tua obediência ao Papai. Tudo aquilo que está no meio. Tudo aquilo que está servindo de empecilho para você obedecer a Deus exatamente como Ele está lhe ordenando. Cai por terra agora. Porque você vai obedecer o direcionamento, sim. E é Deus quem vai colocar essa muralha por terra. Essa muralha vai cair em nome de Jesus. Essa muralha vai ao chão em nome de Jesus. E você saberá que você obedeceu. E Deus operou o impossível. Você obedeceu. E Deus fez o milagre. Você obedece. Deus honra a tua fé. Você obedece. Deus honra a tua vida. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre você. Que enquanto você obedece, as muralhas vão ao chão. Enquanto você obedece, Deus opera milagre. Eu profetizo em nome de Jesus que tudo que atrapalha, você obedecer aquilo que Deus te ordenou, te ordenou, cai por terra. Porque esta muralha vai ser derrubada, sim. E você vai ter testemunho para contar. Se você crê nessa palavra, recebe aí e confirma nos comentários com o teu amém.